Grandes painéis reúnem fotos, documentos e manuscritos que mostram as conquistas de oportunidades para as pessoas com deficiências. Essa é a versão itinerante do Memorial da Inclusão. O acervo principal está na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A mostra aberta para visitação no Senac de Limeira dá início à Semana da Inclusão, que deve promover debates, grupos de estudos e a divulgação de informações. A exposição revela detalhes de cada deficiência, seja intelectual, auditiva, visual e ainda expõe exemplos de superação. A mostra fica aberta até o próximo dia 16.